A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Coringão de alegria, Coringão de festa, Coringão de muita emoção, Coringão de um espetáculo bonito numa grande jornada, Corinthians 3, São Paulo 1, 42, está decidido o título do campeonato paulista de futebol, um espetáculo dignificante do nosso futebol, com o gol Ritaly de Casagrande, o Corinthians vai fechando a sorte no jogo, 3 a 1, 3 a 1, 3 a 1, A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL